Inicialmente, eu agradeço a todos os amigos que estão assistindo. É uma honra ter recebido novamente o convite para voltar aqui numa sexta-feira, que é o dia de estudo do Evangelho, em nossa casa espírita, a casa de Chico Xavier. E é muita alegria, realmente, poder falar sobre essas verdades morais que Jesus exemplificou a todos nós. Portanto, nós vamos realizar iniciando um novo capítulo no dia de hoje, que é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É um capítulo, assim como todos os capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo, então, repleto de ensinamentos morais que têm o potencial de ir nos construindo a pouco e pouco. Então, essa é a intenção. Com relação à nossa casa espírita, aqueles que, eventualmente, não a frequentam e possam estar nos assistindo aí pelo Facebook, lembrando que essa é uma transmissão que não está ocorrendo no ambiente da nossa casa espírita, Então, pode ser que a qualidade da própria transmissão, som, imagem, não seja as melhores. Mas nós vamos aqui tentando fazer o possível para que a mensagem crística possa ser veiculada e alcançar o maior número de irmãos possível. Bem, como eu disse inicialmente, o nosso estudo hoje se refere ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente, nós estaremos abordando os itens de 1 a 3, que tem o título de fazer o bem sem ostentação. E nós, daqui a pouquinho, iniciaremos com esse estudo riquíssimo, como eu já disse. Antes de nós iniciarmos, eu peço aos amigos espirituais que nos assistem, que nos acompanham, que possam intuir-nos a todos, que possam iluminar a todos nós, de forma que essa voz que fala possa transmitir a mensagem que realmente precise ser transmitida. E que os ouvidos que ouvem possam receber essa mensagem com a maior acuidade possível, de forma que a comunicação, de forma que o estudo melhor, então, se estabeleça. A doutrina espírita, como eu sempre gosto de lembrar, de reforçar, é uma doutrina de consolo, é uma doutrina de orientação e é uma doutrina de instrução. É um consolo, uma orientação e uma instrução. Ou seja, se num primeiro momento ela alivia, ela consola, por toda a sabedoria que ela nos transmite, num segundo momento ela nos indica que o caminho é o conhecimento, é a instrução, é o estudo acerca dessas verdades que também a espiritualidade nos desvelou a todos. E essas verdades iniciaram-se com Allan Kardec, que todos nós sabemos. Bem, vamos à nossa prece inicial, antes de nós propriamente começarmos com os estudos. feita essa preliminar, essa abordagem, vamos nos sintonizando com a espiritualidade, de forma que o ambiente mental seja criado em cada um de nós, para que nele ressone ou ressoe toda essa música celeste, que é construída por essas verdades, é como se fosse uma orquestra. Cada verdade tocando uma nota e toda essa harmonia, todo esse equilíbrio de ritmo que nos favorece a todos. Quem dera nós pudéssemos ver com os olhos do Espírito toda essa orquestração se desenvolvendo no universo em que nós nos encontramos. Mas o estudo, pelos ensinamentos da doutrina espírita, é um caminho que já nos proporciona, ao menos, ouvir, ainda que palidamente, toda a beleza, toda a amaviosidade dessa orquestra divina. Bem, sintonizados, então, com a espiritualidade, aqueles que deixaram a água para ser magnetizada, também mentalize essa água, e vamos, então, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos na casa de Chico Xavier, com esse propósito dignificante a todos nós, que é o propósito de buscarmos a iluminação, de buscarmos a luz do conhecimento, essa luz que liberta, essa luz que nos encaminhará para os cimos da vida. Com esse propósito, sempre renovado, com esse propósito, sempre revestido da alegria, sempre revestido do entusiasmo, nós também agradecemos aos mentores, os da nossa Casa Espírita, aos mentores dos nossos lares, e ao nosso mentor em particular, mentores esses, que tão desveladamente, tão abnegadamente, trabalham sem medir esforços para o nosso crescimento espiritual, e não há maior segurança do que o trabalho que nós mesmos realizamos. O trabalho é a nossa própria segurança. Vamos pedir à espiritualidade também que magnetize as nossas águas, que nelas sejam ministrados os medicamentos espirituais necessários a cada um de nós. Medicamentos esses de refazimento, de alívio, medicamentos que nos proporcionarão o restabelecimento, a harmonia, o equilíbrio, de forma que, através dessas águas, todos os nossos corpos sutis possam ser harmonizados, na medida do merecimento de cada um de nós. E é com esse propósito humilde de estudo é que nós mais uma vez agradecemos a Deus e em seu nome nós iniciaremos com os trabalhos desta noite. Que assim seja. o evangelho. Essa palavra por si só já é um bálsamo, quando nós buscamos a compreensão do verdadeiro sentido da palavra evangelho. É como se fosse um portal que se abrisse e nos revelasse toda uma beleza que Jesus nos veio trazer no âmbito da moral, no âmbito do crescimento. E nesse sentido, a propósito da própria obra em estudo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu peço licença aqui aos amigos que já têm esse conhecimento, mas eu falo àqueles que eventualmente estejam nos assistindo ou que estejam iniciando na nossa tão consoladora doutrina, a importância e o alcance do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa importância e alcance são identificados logo na introdução do próprio livro, da própria obra, no item 1, quando Kardec delineou ali o objetivo da obra, ou seja, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, esse livro, ele foi publicado no ano de 1864, portanto, é um livro que já tem 156 anos. Segundo o codificador Allan Kardec, poderíamos dividir o conteúdo do Evangelho em cinco partes, todas elas identificadas pelo codificador, por Kardec. Então, seriam as partes, os atos comuns, os atos regulares da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, tudo isso Kardec nos falando, e por fim, o ensinamento moral, o ensinamento eminentemente moral. E é esta última parte, ou seja, o ensinamento moral, segundo Kardec, o objeto exclusivo desta obra, palavras do próprio Kardec. O ensinamento moral, então, se constituiria no objeto exclusivo do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. De todo o Evangelho foi, então, extraído, foi extraído todo esse ensinamento de fundo moral. E aí, a doutrina espírita, ou sob a luz da doutrina espírita, eles foram esclarecidos, atualizados, digamos assim, para que nós pudéssemos entender, inclusive, inclusive, com a participação dos próprios Espíritos. E por isso que Kardec ainda nos diz, nessa introdução, é claro que é um resumo, esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode encontrar os meios de conformar, ou seja, de adequar, sua conduta à moral do Cristo. É muito forte isso que Kardec nos fala, porque nela ou por ela nós poderemos encontrar os meios, os caminhos, portanto, de adequar, de conformar a nossa conduta com a própria conduta moral do Cristo. Isso é profundo e isso é para que nós pensemos realmente com firmeza, de propósito, adequarmos a nossa conduta à conduta moral do Cristo. quem sabe um dia nós poderemos nós poderemos então participar de toda essa esfera crística do próprio Jesus. Bem, isso com certeza o estudo nos facultará, nos proporcionará. Kardec ainda continua as instruções dos Espíritos nela contidas, ou seja, na obra, e nós que conhecemos o Evangelho, nós sabemos que em cada capítulo tem um setor no capítulo que é todo ele dedicado à própria instrução dos Espíritos, ou seja, são os próprios Espíritos que trazem ali as elucidações ou as suas considerações a respeito do tema. Então Kardec diz que as instruções dos Espíritos nela contidas são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Esclarecimento traz responsabilidade e a prática do Evangelho. Nós já vamos entender um pouquinho mais sobre isso. é importante que os três aspectos a serem ressaltados desse pequeno parágrafo aqui construído para o nosso estudo. Três aspectos então que segundo Kardec a conformação à moral do Cristo significando aqui a nossa reforma interior que não é outro o propósito da doutrina senão a reforma do homem a reforma íntima do ser humano. Kardec também fala em esclarecimento esclarecimento nesse sentido o esclarecimento é o soerguimento do véu que até então encobria as eternas verdades a respeito do homem evolucionário e imortal. olha que interessante é esclarecer é lançar luzes sobre algo que até então estava como que sendo imerso numa névoa ou numa penumbra então essas verdades trazidas pela espiritualidade elas têm esse esse condão de fazer com que esse véu então ele se desfaça ele se dilua e aquela verdade tanto quanto possa o nosso entendimento alcançar essas verdades possam então se clarear frente a nossa compreensão esse é o objetivo e a luz que nós criamos em nós ela irradia por todo sempre aumentando de intensidade cada vez mais é uma busca contínua e perene e a prática do evangelho também né então seria a prática do evangelho esse terceiro ponto a ser destacado nós estamos falando em prática do evangelho a boa nova o próprio evangelho a palavra evangelho significa boa nova é todo um agir uma ação olha que interessante o evangelho é uma ação né é um agir seus preceitos universais não são estáticos não são parados congelados para serem contemplados intelectualmente representam as próprias leis morais estabelecidas pelo criador e por isso mesmo pulsantes de um dinamismo né para a renovação do homem que fizer de si um exemplo vivo da moral crística isto é é esse homem então se fizer um Deus em formação refletindo no mundo em que vive um pouco do inenarrável esplendor celeste olha que bonito né Emmanuel nos informa numa das suas primeiras comunicações com Chico Xavier ele nos informa que a atividade deles ou seja dos espíritos superiores que vieram de forma abnegada venceram as distâncias vibracionais para que pudessem trazer para nós essa explicação esse conhecimento ou esse desvelamento do mundo espiritual né então Emmanuel nos informa que a atividade deles precípua né ou seja a primeira é o despertamento do homem olha que interessante né Kardec está nos falando sobre o esclarecimento Emmanuel vem nos falar sobre o despertamento né do homem e que para tanto né só e isso é importante né esse advérbio só no evangelho são buscadas as suas ações Emmanuel está nos dizendo que todo esse esforço né da espiritualidade é para que o homem aprenda por ele mesmo né buscando né a luz iluminar-se interiormente então todo o trabalho da espiritualidade é para que nós nos despertemos e os fundamentos buscados por essa mesma espiritualidade todos eles todos esses fundamentos estão resumidos estão consubstanciados apenas então somente nos diz Emmanuel no evangelho crístico sobretudo nessa quinta parte referida a pouco por Kardec né que são os ensinamentos de ordem moral então isso é é bastante sério né é bastante grave é para que nós é possamos refletir é sobre esses ensinamentos sobre essas verdades em que nós fomos chamados a estar em contato porque se nós não estivéssemos preparados para elas nós não teríamos sido chamados André Luiz né é como uma reflexão inicial André Luiz nos diz assim né para que nós façamos sempre o nosso melhor é essa é a mensagem de fundo né de André Luiz por que então diz André Luiz o tempo o tempo não passa em vão e a expressão da virtude não é uma voz que fala mas o silêncio de uma luz que irradia olha que lindo isso que André Luiz nos revela né que a expressão da virtude não é uma voz que fala mas o silêncio de uma luz que irradia né é dessa dessa reflexão trazida por André Luiz nós podemos depreender né nós podemos é enxergar aquilo que André Luiz está nos dizendo né ou seja que as nossas virtudes elas não se revelam pela multidão das palavras né mas sim pelo silêncio de uma luz interior que alumia que ilumina de dentro para fora e isso nós podemos constatar nos grandes sábios que já passaram pela humanidade durante desde os primeiros dias do nosso do nosso planeta quando foi possível a vida nós nunca estivemos sós né sempre sempre esses espíritos superiores estiveram aqui encarnados nos ensinando trazendo o conhecimento para que o homem para que a humanidade pudesse avançar claro que o expoente de todos eles não poderia ter sido outro senão o próprio Jesus que aliás é o modelo de perfeição moral a ser seguido por todos nós não sou eu que estou dizendo está lá no livro dos espíritos da questão 625 se não me falha a memória bem itens 1 a 3 então de um evangelho segundo o espiritismo fazer o bem sem ostentação olha que interessante essa essa advertência que Jesus nos trouxe lá em Mateus capítulo 6 versículos de 1 a 4 também tem em Mateus capítulo 8 versículos 1 a 4 aliás são as duas referências do evangelho das quais Kardec se serviu para construir para escrever junto com a espiritualidade inspirado intuído pela espiritualidade a respeito desse capítulo 13 que é para que a mão direita para que a mão esquerda não saiba o que deu a mão direita bem então lá em Mateus 6 1 a 4 e o capítulo começa justamente assim com a transcrição desse capítulo versículos 1 a 4 está escrito assim diz o evangelista Mateus escreve o evangelista Mateus tem de cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens isso Jesus falando vou repetir tem de cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que estás nos céus assim quando der desesmola não façais tocar a trombeta diante de vós como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa quando der desesmola não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita a fim de que a esmola fique em segredo e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará depois nós vamos fazer algumas considerações a respeito do que está escrito aqui em Mateus capítulo 6 versículos 1 a 4 vamos ler também o que está em Mateus 8 versículos 1 a 4 que são as duas transcrições do evangelho que Kardec se utilizou então diz assim lá em Mateus capítulo 8 tendo Jesus descido do monte grande multidão o seguiu ao mesmo tempo um leproso aquele acometido pela rancenia e nós sabemos aquela doença de pele então um leproso veio ao seu encontro e o adorou dizendo Senhor se quiseres poderás curar-me Jesus estendendo a mão o tocou e disse quero fica curado no mesmo instante desapareceu a lepra disse-lhe Jesus então abstente de falar disto a quem quer que seja mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhes sirva de prova olha que interessante então esses dois textos eles vão guardar todo o significado do capítulo interessante interessante que a ostentação nós vamos fazer algumas considerações a respeito dessas duas partes do evangelho de Mateus para que nós possamos entender as circunstâncias espaços temporais em que Jesus legou para nós essa mensagem de uma forma simbólica nós vamos entender que essa simplicidade de aparência ela guarda na verdade uma complexidade uma importância em seu aspecto de fundamento e é isso que aliás o evangelho de Jesus ele nos traz do início ao fim todo um significado que carece da nossa melhor atenção da nossa compreensão da nossa busca pelo entendimento porque como Jesus falava por parábolas as verdades morais que ele nos ensinava elas estão muitas vezes sob a forma de alegorias sob enfim a forma do dia a dia simples mas que traziam esse significado maior como pano de fundo significado de ordem moral bem a ostentação aqui ou melhor a ausência de ostentação de alarde alcança tanto como nós vimos nos dois capítulos alcança tanto quem faz quando Jesus diz assim quando der desesmola não façais tocar a trombeta e alcança também tanto como quem recebe essa esmola quando Jesus diz assim aquele que foi curado abstente de falar disto a quem quer que seja pois o verdadeiro cristão sabe que o pai Deus ou eu interior divino como queiramos entender a tudo assiste e preside então não há qualquer necessidade de manifestações exteriores essas aliás as manifestações exteriores evidenciadoras dos vícios ainda albergados pelo ser pelo homem notadamente o vício do orgulho bem algumas considerações então sobre essas duas passagens evangélicas vamos começar pela segunda vamos inverter a ordem porque nós precisamos entender algumas coisas que Jesus disse ali para que nós melhor compreendamos o ensinamento na sua extensão na sua maior extensão bem Jesus em um determinado momento disse a quem ele curou abstente de falar disto a quem quer que seja mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece ao dom prescrito por Moisés a fim de que lhes sirva de prova por que Jesus pediu aquele que foi curado para que se apresentasse ao sacerdote e mais para que oferecesse o dom prescrito por Moisés Jesus todos nós estamos lembrados aliás é o capítulo que abre o evangelho segundo o espiritismo Jesus disse que ele não veio destruir a lei ou revogar a lei todos nós já ouvimos e já vimos também já lemos isso no próprio evangelho e o evangelho segundo o espiritismo ele justamente inicia-se com essa mensagem de Jesus de que ele não veio destruir a lei quando Jesus falava ele na maioria das vezes ele se referia à lei vigente a lei mosaica portanto e quando Jesus então diz àquele que ele curou para que fosse se apresentar ao sacerdote e também oferecesse o dom prescrito por Moisés é justamente porque o antigo testamento quando a pessoa ela então era acometida pela lepra hoje hoje nós chamamos de ranceníase enfim mudou-se a forma de aliás fica até pejorativo nós usarmos pode ter uma conotação não muito boa falarmos de lepra ou de leproso enfim então é a ranceníase então quando a pessoa ela era identificada ela era banida do convívio social todos nós sabemos as visitas de Jesus no vale dos leprosos então elas eram confinadas num determinado local e proscritas praticamente da sociedade porque eles eram considerados olha que interessante eles eram considerados imundos eles eram considerados imundos e aí eles precisariam então ser afastados quando quando alguns desses imundos né desses leprosos ou desses impuros como eram chamados por uma razão qualquer se curasse né ele deveria se apresentar ao sacerdote né pra que o sacerdote constatasse que houve a cura e os direitos dele de sociedade fossem então restabelecidos ele pudesse voltar a conviver em sociedade era a lei da época né e nesse caso aquele que teria sido então curado deveria fazer uma oferta conforme estava prescrito pela lei mosaica não vamos entrar em detalhes mas apenas para que nós nos ambientemos né com o que está querendo dizer qual o contexto né da fala de Jesus tudo isso para quem quiser acompanhar melhor pode olhar lá no livro do Levítico né nos capítulos 13 capítulo capítulo 14 né 13 e 14 principalmente vai estar lá dizendo então esse doente ele era afastado do convívio social mas se ele se curasse e fosse como tal declarado né curado pelo sacerdote que era autoridade para isso ele poderia ver restabelecido o seu direito de convívio social então essa é a razão porque Jesus pediu então aquele que recebeu do próprio Jesus a cura para que ele fosse ao sacerdote revelasse a sua nova situação e depois fizesse então as ofertas da lei mosaica Jesus não veio destruir a lei é importante que nós tenhamos isso em mente né então quando esse leproso né ele era purificado né e assim pronunciado pelo sacerdote ele era considerado novamente como alguém purificado alguém puro e poderia então voltar ao convívio bem lá em Mateus 6 1 a 4 isso sem falar que Jesus também pediu para que ele não revelasse a ninguém a sua cura né porque o sacerdote é o que deveria saber em primeiro lugar bem lá em Mateus 6 1 4 que nós já lembramos tivemos a oportunidade de ler né quando Jesus fala das boas obras enfim é importante que nós nos detenhamos aqui para poder entender um pouco mais algumas palavras chaves né desse capítulo eu selecionei algumas né é claro que isso não é um estudo como eu costumo chamar exaustivo exauriente né definitivo de forma alguma né são apenas estudos orientados por uma por uma forma de ver apenas né todos nós temos uma forma de ver diferente e o intuito é contribuir para a reflexão dos amigos né boas obras boas obras quando Jesus se refere a boas obras será que seriam só as exteriores né que Jesus estava se referindo as manifestadas né as de suprimento de alguma carência de ordem material apenas né como por exemplo dar ou doar algo tangível palpável como dinheiro como alimento será que era sobre isso que Jesus falava né não era tão somente a isso aliás é o fundo moral extrapolava qualquer limite da materialidade né ele tem a sua essência mesmo naquilo que é intangível que é impalpável mas que por sua vez é permanente né e não impermanente como a matéria é sugere bem nós veremos que Jesus se referia abrangentemente né de uma forma ampla Jesus se referia à caridade Jesus fazia menção ali à caridade nós vamos depois entendendo melhor isso né então Jesus se referia ao dizer né das boas obras sobre a caridade sobre a compaixão sobre o dever do mais forte em assistir né em auxiliar o mais fraco enfim a fraternidade de uma forma geral isso pra nem se falar em solidariedade que nós falaremos mais à frente Jesus também diz sobre dois tipos de recompensa nesse capítulo né uma como sendo originária de Deus e a outra como sendo originária dos homens né então aquele que fizesse então a sua oferta aquele que fizesse a sua oferta sob todos os holofotes possíveis esses então já teriam recebido ali naquele momento a sua recompensa que era a recompensa dos homens né mas aquele que fizesse então não vamos dizer as escondidas mas de uma forma humilde de uma forma de uma forma em que o que ele buscava não é a recompensa ou o olhar né da sociedade ele fazia aquilo como um dever como um dever não um dever obrigacional mas como um dever vocacional porque compreendia o sentido profundo daquele que ele daquilo que ele estava fazendo é nesse sentido então esses receberiam a recompensa de Deus né mas o que seria Jesus não disse ali o que seria essa recompensa de Deus apenas que receberia a recompensa de Deus que é justamente essa satisfação do dever cumprido não esse dever obrigacional que nós falamos né não é por obrigação né que era feito mas sim com um profundo louvor com um profundo sentimento de solidariedade é a plena essa recompensa de Deus então seria ou é né a plena satisfação né do espírito imortal é a realização da felicidade da beatitude ou seja da bem-aventurança é a realização já né que não se traduz em palavras experimenta-se ele é o suave e indescritível né dulçor nos recessos do espírito imortal ou seja goza-se íntima e antecipadamente aqui na terra do que do que é próprio do reino celeste ou do prometido reino de Deus esta então seria a recompensa de Deus da qual Jesus falava para aqueles que então ao praticar a sua esmola o fizesse sem a necessidade de estar sob as vistas da sociedade né Jesus também fala sobre os hipócritas mas o que seria né ou quem seriam esses hipócritas né o que é hipócrita né se nós formos buscar o sentido dessa palavra nós sabemos de uma forma vulgar né o que significa ser hipócrita ou a pessoa hipócrita que aliás é até ruim usar essa palavra né porque ela traz no sentido atual né e também já naquela época traz um sentido que é um sentido menos nobre digamos assim né embora não seja esse o sentido original conforme nós veremos então hipócrita é no contexto do evangelho ali é aquele que dissimula né aquele que falseia né a sua verdadeira personalidade ele aparenta ser o que intimamente não é ele finge ser o que não é ostenta externamente né o que não possui interiormente olha que interessante mas se nós buscarmos o sentido dessa palavra nós vamos encontrar lá no grego né no grego que significa algo como separar gradualmente ou ainda representar um papel fingir e é justamente porque lá na Grécia Antiga os atores de teatro né eles fingiam ser outras pessoas daí a palavra hipócrita porque ela vem de uma palavra grega que significava justamente isso né é fingir ser outra pessoa mas no contexto do teatro né das pessoas que faziam teatro naquela época porque eles interpretavam né e o que esses atores faziam então o que os hipócritas faziam era a hipocrisia lá no grego que significava fingimento e o termo evoluiu e acabou sendo utilizado com essa conotação ou com essa semântica né não tão assim nobre né como nasceu o próprio termo esse termo inclusive passou para a língua portuguesa para a nossa língua portuguesa por volta segundo os estudos indicam por volta do século 13 14 melhor dizendo desculpa portanto o Brasil nem era descoberto ainda nem havia sido descoberto já nós falamos da recompensa de Deus já a recompensa dos hipócritas né que Jesus também mencionou os dois tipos de recompensa essas seriam as recompensas materiais daqueles que assim se procediam né as recompensas materiais daquele que busca prioritariamente as aparências eminentemente movido pelo orgulho egoísmo a vaidade a necessidade do destaque social etc né é a satisfação do ego efêmero como disse o mestre sepulcros caiados né a esmola essa palavra ela é interessante né as traduções né a bíblia ela na época né sobretudo os evangelhos foram escritos no grego né no grego da época bem e depois com as traduções né e foi escrita no grego porque se falava também o grego né naquela oportunidade mas também se falava o hebraico o aramaico enfim e quando foi escrito né ele usou termos gregos né para significar aquilo que se queria escrever né e depois ainda esse texto né sofreu inúmeras traduções né sofreu inúmeras traduções inclusive traduções digamos assim que não se preocuparam né em manter o sentido originário né por questões outras que aqui não vem ao caso mas é o que nos informa aí os estudos né é mas inicialmente inicialmente essa palavra que hoje está lá como esmola ela ela deriva né de uma palavra originária grega e significa alguma coisa como piedade compaixão dom caritativo olha que interessante dom caritativo hoje quando nós falamos esmola também não soa legal né dá a impressão que é algo algo assim muito vulgarizado e que se faz mais por desencargo de consciência do que qualquer outra motivação né o termo esmola mas na sua origem da forma como está lá na bíblia ou pelo menos deveria estar não é essa né no sentido de piedade de compaixão de dom caritativo caridade portanto né é e essa expressão grega né é praticar esmola como estava lá originariamente também é teria sido uma uma tradução né teria sido uma tradução é é de uma expressão hebraica que significava fazer justiça então nós temos aqui uma leitura né sobre a palavra esmola né que nós damos um entendimento para ela hoje mas ela mas o é o contexto evangélico fica melhor compreendido se nós buscarmos então é no tempo né é remontarmos as origens essa palavra que hoje ele figura como esmola ela na verdade está querendo dizer é compaixão piedade um dom caritativo de caridade ou até é uma prática de justiça olha que interessante né é e aí se nós evoluirmos um pouquinho mais qual seria então a maior justiça se não a divina fundamentada na lei do amor da qual né da lei do amor da qual decorre decorrem todas as demais virtudes né a lei do amor é a primária né é a primitiva digamos assim no sentido de ser a pioneira a maior né é e dela da lei do amor decorrem todas as demais virtudes que nós estamos buscando né é trazê-las como nossas realidades internas né aliás já estão nós precisamos apenas criar condições para que elas se despertem daí todo o esforço da espiritualidade no despertamento do ser humano o que é despertar não é despertar para fora é despertar para dentro para dentro porque aquilo que ele precisa aquilo que nós precisamos já está em nós nós só que precisamos lavrar digamos assim né nessa seara para que todo o fruto que já se encontra lá reúna as condições necessárias para frutecer portanto né então essa justiça não seria outra senão a própria justiça divina né fundamentada na lei do amor da qual decorrem todas as demais virtudes a iniciar-se pela caridade conforme nós já vimos lá que é um dos significados pregressos né da palavra esmola seguida da compaixão da misericórdia etc devemos né aqui lembrar então por oportuno que a caridade não se realiza essa caridade não se realiza apenas em relação ao que é material né um silêncio um abraço uma palavra amiga um perdão um olhar compassivo um bom pensamento endereçado a alguém ou a algo também representa uma caridade no caso uma caridade moral né e a caridade beneficia a quem né lógico que beneficia aquele a quem ela é destinada a quem ela é praticada mas primordialmente beneficia aquele que a pratica né por isso que essa caridade né ela ela funciona como também uma justiça né que é tornar equilibrada né toda essa relação humana a partir de um de um de um ato a partir de uma ação a partir de um agir que o próprio homem realiza em relação a um seu irmão né então é daí porque quando nós falamos esmola dá a impressão que é algo distante não é uma caridade é essa interpretação do que Mateus está querendo nos dizer é uma caridade é uma justiça né que nós estamos buscando é uma equalização um equilíbrio né é uma harmonia que nós precisamos manter e nós já vamos entender um pouquinho daqui a pouco portanto é esse esse ato né de praticar esmola predicado lecionado por Jesus né ele é um profundo e sublime alvitre um convite à prática da lei do amor olha que interessante que engloba a justiça a caridade a compaixão a misericórdia misericórdia a solidariedade né solidariedade aqui também é bom que nós ressalvemos né o seu sentido é o seu sentido é vertical seu sentido de profundidade né do que seja solidariedade né a solidariedade é nasceu né de uma atitude ou de uma compreensão no sentido de que ser solidário é é compreender é entender a razão entender o porquê toda a motivação daquele agir solidariedade é contribuir para que algo se solidifique a própria origem de solidariedade vem do latim sólido né sólido né tornar algo sólido algo consistente então é nesse sentido é quando se se fala em solidariedade é a contribuição para que algo realmente se solidifique para que algo se torne é para que algo se torne pleno para que algo se torne integral mas para que isso ocorra é preciso ter a compreensão dessa realidade que se busca então a solidariedade é muito mais do que simplesmente dar uma esmola não é a compreensão da razão do porquê é a própria contribuição para edificação de um estado de solidez daquilo que se busca ou seja é conhecer o porquê de se praticar o ato esse é o verdadeiro sentido da palavra solidariedade e não é num outro sentido a razão que nos chega até a atualidade um ensinamento milenar um ensinamento milenar atribuído ao Buda que viveu 500 600 anos antes de Cristo e ele já dizia então e é lindo isso que ele nos diz aliás é de uma sabedoria originada uma sabedoria originada de uma percepção ampla de uma percepção profunda dessas verdades eternas não são verdades daquela época nem verdades da época atual são verdades eternas intemporais fora do tempo fora do espaço e essas verdades é que nós precisamos nos estreitarmos com elas precisamos senti-las não intelectualizá-las senti-las fazer com que sejamos partes dessa verdade então dizia Buda o seguinte que aquele que vive apenas para si vive para o sofrimento pois tudo o que vive há de viver para algo maior olha que interessante olha a solidariedade a contribuição para algo maior bem um sentido mais amplo sobre essa palavra esmola que eu não gosto nem de pronunciar porque realmente ela não alcança o sentido que Jesus nos quis passar até porque quando Jesus disse que não veio destruir a lei era costume na época a prática da esmola que nós estamos falando essa prática de entregar algo tinha até os momentos e locais pré-estabelecidos para que se fizesse isso temos até a passagem do óbulo da viúva também era um momento em que as viúvas faziam lá a sua oferta tinha lá os locais adequados tinha um tempo certo para se fazer se ofertava parte das colheitas enfim era todo um contexto à época então não é sem razão que Jesus se referiu a essa realidade daquela época ela dizendo que quando fizerdes a sua esmola não o faça para receber as luzes da sociedade ou os destaques sociais é isso que Jesus estava dizendo portanto ele não veio destruir a lei porque era da lei que assim fizesse essas doações naquele tempo e naquele local previamente especificado então numa reflexão bem mais também ampliada nós poderíamos dizer que no sentido assim da verdadeira justiça social no sentido de verdadeira justiça social ou até mesmo de políticas públicas e seguindo um dos sentidos primários atribuído então a palavra esmola será que a mais plena esmola que se poderia realizar em prol dos mais necessitados não seria a de efetivamente desfazer justiça buscando a consolidação da dignidade humana né bem é para nós pensarmos né na questão 255 Emmanuel nos diz no livro O Consolador que é o livro do ano de 1941 nessa questão 255 quando é perguntado se devemos nós os espiritistas praticar somente a caridade espiritual ou também a material e aí Emmanuel responde obviamente que está aqui resumido né ele diz que todo serviço da caridade desinteressada né portanto sem a ostentação é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal e continua né Emmanuel urge contudo que os espiritistas sinceros esclarecidos no evangelho né busquemos quando nós estamos lendo busquemos o que está por trás né qual é o universo que está por trás de cada palavra de novo voltou a palavra aqui de Emmanuel esclarecidos no evangelho né então urge contudo que os espiritistas sinceros esclarecidos no evangelho procurem compreender a feição educativa dos postulados dos doutrinários reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência olha que interessante as obras de caridade material finaliza Emmanuel somente alcançam a sua feição divina né obras de caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam né quando objetivam a espiritualização do homem renovando-lhe os valores íntimos porque reformada a criatura humana em Jesus Cristo teremos na terra uma sociedade transformada em Coríntios primeira carta aos Coríntios no capítulo 13 versículo 3 Paulo assim se refere né ainda né estamos aqui fazendo vinculações com a palavra esmola que poderíamos utilizar todas aquelas outras lá que seria um tanto melhor então Paulo diz assim lá em Coríntios primeiro Coríntios 13 e 3 mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor todas essas ações não me trarão qualquer benefício real teremos ainda aqui no livro dos espíritos né várias passagens a respeito então desse dom caritativo né sobre a esmola mas infelizmente não nos dará tempo de reforçar né o estudo com o amparo com o ensinamento aqui filosófico né do livro dos espíritos mas de qualquer forma se os amigos depois quiserem dar uma olhada podem olhar a questão 886 que fala sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade benevolência indulgência e perdão né podem olhar também a 895 né enfim tantas outras lá que poderiam nos trazer mas sobretudo olhando essas duas aí já nos auxilia bastante né também a 893 pode nos esclarecer contribui né para a consolidação né desse nosso estudo enfim tem aqui todo o item 3 né porque esse capítulo que nós estamos estudando justamente no seu início quando diz que é fazer o bem sem ostentação ele envolve os itens 1 a 3 né os itens 1 e 2 são passagens do evangelho que nós de alguma maneira singela comentamos um pouco e tem ainda todo o item 3 que é toda uma explicação um comentário de Kardec então fica aí o convite também para os amigos se quiserem melhorar um pouco a compreensão a respeito podem ler esse item 3 que não nos dará tempo de de ler né bem vamos então para a nossa prece final antes porém já agradecendo aos amigos pela atenção pela paciência enfim e dizer que é apenas uma forma de ver apenas um modo de ver humilde né mas que de todo o coração transmitido aos amigos para que possa eventualmente contribuir aí no processo de reflexão a respeito do tema em estudo e assim que nós vamos construindo o nosso conhecimento nós não temos ainda a capacidade de amelhar de buscar de fazer com que todo esse conhecimento ele se digamos assim materialize né dentro do nosso ser ele se estruture dentro do nosso ser temos todos nós as nossas limitações mas a pouco e pouco não há dúvida de que esse conhecimento ele vai se consolidando ele vai se solidificando enfim ele vai convertendo na nossa própria realidade interior e sem que percebamos sem que percebamos esses hábitos mais salutares eles vão aflorando dentro de nós e as nossas respostas ao mundo interno e externo fundados fundamentados assentados nesses hábitos né mais nobres substituídos por hábitos mais antigos né enfim originários de atavismos pretéritos então esses hábitos renovados vão qualificando né a nossa caminhada no rumo aí da nossa própria evolução e sempre será mais fácil se fizermos em conjunto como estamos fazendo nesse momento então vamos elevar o nosso pensamento a Deus agradecendo pela oportunidade do estudo agradecendo pela assistência que todos nós recebemos aqui da espiritualidade agradecer também pela ministração dos medicamentos espirituais em nossas águas enfim agradecer pelo dom da vida e que possamos todos como nos orienta o espírito miramês que possamos todos manter manter ininterruptamente o entusiasmo pelo estudo que assim seja em nome de Deus encerramos o estudo da noite obrigado a todos fiquem com Deus e espero sinceramente ter contribuído com os amigos grande abraço e aí Amém.